Ainda no bairro Carnanzinha, em Patinga, duas pessoas foram detidas, né? Duas pessoas detidas, suspeitas de participação no crime de tráfico de drogas. Aí, ó. É estranho que apareceu na tela aí, ó. Uma mulher de 21 anos e uma adolescente de 14, né? Eu vi ali a foto, mas o que propriamente que foi encontrado com essas mulheres aí, hein, Gisele? Olha só, Nico, denúncias anônimas, né, deram conta de que esta jovem mais velha, de 21 anos, ela estaria usando a casa dela como um local, um ponto de tráfico de drogas. A polícia foi até a residência dela e lá estava uma adolescente de 14 anos e que estava com uma bolsinha de escola. Nessa bolsinha, a polícia encontrou uma porção de maconha e também um triturador para poder usar aí, né, no comércio de tráfico de drogas. Na residência, a polícia prendeu duas bustos de maconha e uma balança de precisão. No lote vizinho, conforme também indicava a denúncia, os policiais utilizaram um cão farejador e, olha só, mais drogas foram encontradas, como sendo um tablete de maconha, duas porções da mesma droga e duas barras de crack. A jovem, de 21 anos, foi presa por tráfico de drogas e corrupção de menores, enquanto que a adolescente, de 14 anos, foi apreendida por ato infracional análogo ao tráfico de drogas. Você sempre fala assim, né, Nico? E ambas as jovens, então, foram levadas para o plantão da delegacia de polícia civil. É, Gisele, a gente tem que falar assim, porque se falar que o menor cometeu crime, né, de tráfico, aí a gente incorre num erro jurídico, né, num erro de protocolo jornalístico, num erro do estatuto da criança e adolescente. Então, a gente tem que falar essa frase grandona, né, ato infracional análogo, que nada mais é dizer assim, parece que ela cometeu tráfico. É isso que a gente quer dizer, né, porque a gente não pode afirmar. Aí, atirou, cometeu homicídio. Não tem que falar assim, parece que cometeu homicídio. É isso que a gente quer dizer. Até que alguém modifique isso, né. Obrigado, Gisele Ferreira. Daqui a pouquinho ela está de volta aqui no Balanço Geral.